Vamos, vamos, vamos Alemanha, ae! O que é isso? O que é o que é que é? Olha aí, olha! Há uma denúncia. Göram que o que estão roubando não é levante. Göram que isso só, não? Espano... Você pode dar um furo. Playam, você vai tê com as talentos? Não, veja o gato! Terelha, a sinala do nosso furo! Isso deu um furo! Vem, olha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL